Olá, espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Para quem não me conhece, sou o Educador Lucas e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais uma brincadeira. Hoje a gente vai construir juntos uma bola de meia e a gente vai fazer alguns desafios para a gente brincar um pouquinho com essa bola, pensando também na temática do futebol cadeirreiro, que era uma vivência que a gente fazia bastante no projeto quando a gente estava presencialmente. Então, para poder relembrar um pouquinho e a gente se divertir, nós vamos construir uma bola de meia juntos e brincar. Então vamos lá? Bom, então para a gente construir a nossa bola de meia, a gente vai precisar de meia. Pode ser meia velha ou algum pedaço de pano que vocês tenham para poder rechear, mas é importante ter uma meia. Então eu vou pegar aqui e vou fazer uma bolinha, como se eu fosse guardar a meia, e vou fazendo isso nas outras meias também. Então eu pego a bolinha e vou enfiando nas outras meias, fazendo uma bolinha maior. Aí quando eu enfiar eu dou uma dobra e vou colocando nas outras. Quanto mais meias eu colocar, maior vai ficar a nossa bolinha. Mas lembrando que dá para fazer com pano também, se vocês não tiverem várias meias assim, mas vocês vão precisar de pelo menos uma. Aí eu coloco e dobro a parte que sobra e vou colocando nas próximas meias. Aí na última meia, a gente vai colocar a nossa bolinha nela. E essa parte que sobrar, a gente vai dobrar ao contrário, para ela não ficar sobrando. E a nossa bolinha vai ficar mais ou menos assim. Beleza? Pensando no ambiente de casa, como eu estou sozinho, o desafio que eu propus é a gente pegar garrafas PET. Eu peguei seis garrafas, coloquei um pouquinho de águas nela e aí eu vou posicionar elas como se fosse um boliche e vou chutar a bola. Então eu vou adaptando para o ambiente de casa, né? Mas vocês podem usar a imaginação de vocês e fazerem o que vocês quiserem aí com a família de vocês. Tá bom? Então eu vou mostrar agora o desafio da garrafa e a gente vai chutar a bola nas garrafas e tentar derrubar o maior número delas. Vamos lá? Bom, então eu vou chutar a minha bolinha de meia nas garrafas e tentar derrubar o maior número delas. Então vamos lá? Ó, derrubbei três, então eu marcaria três pontos. E aí vocês podem posicionar a garrafa de outras formas, de modo a desafiar vocês e a família de vocês. Então é isso. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês brinquem aí bastante na casa de vocês, se divirtam. Muito obrigado para quem acompanhou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!